Neneguinha Pra encostar seu beicinho e meu bigode Pra beijar o meu pai estava perto Eu fui buscar pra fugir com meu amor pra outro lugar Meu cavalo está na fora, galopar e a neguinha na garupa Vou levar bem loguinho pra meu rancho Vai me dar pra me amar Meu cavalo está na fora, galopar e a loiraça na garupa Vou levar bem loguinho pra meu rancho Vai me dar pra me amar Não corro sem ver o que, qual é o bicho? Não costumo pagar vale, pra cão, bicho Pra essa neguinha bonita eu dou razão Foi pra ela que eu dei meu coração Começou nosso namoro escondidinho Assim ficou somente um pouquinho Todo mundo reparou em nosso olhar Que havia um romance pelo ar Meu cavalo está na fora, galopar e a neguinha na garupa Vou levar bem loguinho pra meu rancho Vai me dar pra me amar Meu cavalo está na fora, galopar e a loiraça na garupa Vou levar bem loguinho pra meu rancho Vai me dar pra me amar Tentei dar uma picada na neguinha Ela disse aquela hora Não convinha, muita gente teve cama Uns olhar, foi por isso que ela não, não quis me dar Me falou que era cedo pra encostar Seu peixinho e meu bigode pra beijar O meu pai estava perto, eu fui buscar Pra fugir com meu amor pra outro lugar Meu cavalo está na fora, galopar e a neguinha na garupa Vou levar bem loguinho pra meu rancho Vai me dar pra me amar Meu cavalo está na fora, galopar e a gringuinha na garupa Vou levar bem loguinho pra meu rancho Vai me dar pra me amar Mas não é sobranelinha assim, só, só, só Vem, deixa direito aí, ó Vai se embora, meu cuba Vai se embora, meu cuba